Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui para mais uma meditação da Palavra, dia 6 de abril. João capítulo 8, versículos de 31 a 42. Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvis de vosso Pai. Eles responderam então. O nosso Pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias. Porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da Salvação Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira coisa que a gente está ouvindo é permanecer. Não adianta conhecer a palavra uma vez e depois se deixar desviar. Não, é preciso permanecer. Eu conheci a palavra de verdade, eu, Frei Gilson, conheci a palavra de verdade, ali por volta dos meus 14 anos. Hoje tenho 35, e de 14 anos para 35 eu tenho permanecido nessa palavra. Permanecer. Só que não adianta eu chegar até os 35 anos e ir lá com os 38 me desviar, ou com 45 me desviar. Não, eu tenho que permanecer até o final da minha vida nessa palavra. Eu tenho que dar a minha vida nesta palavra. Porque quanta gente conheceu um dia a palavra e hoje não obedece mais. Quanta gente um dia ia para a igreja e hoje não vai mais. Porque não permaneceu. Sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha, ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Se Jesus está falando para ser um verdadeiro discípulo, é porque tem um falso discípulo. Tem falsos. Está cheio de falso cristão na igreja. Até vai para a igreja, mas não vive nada do que a Bíblia ensina e não vive os mandamentos. Ei, tem gente que até comunga. Vai lá na fila da comunhão comungar. Mas está comungando em adultério. Olha, o que eu tenho conhecido de pessoas que estavam com a vida toda errada. E ali está ali comungando todo domingo. Ah, está comungando a sua própria condenação. Porque é um falso cristão. Não é um verdadeiro cristão. Por que quem é o verdadeiro cristão? Aquele que permanece na palavra. Aquele que não quer viver a palavra e quer comungar. E quer fazer, quer pousar de cristão dentro da igreja. O verdadeiro cristão é aquele que guarda a palavra. Veja, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade. É uma das maiores felicidades da terra. É uma das maiores felicidades desta vida. É conhecer a verdade. Esse deve ser seu pedido, filho e filha. Conhecer a verdade. É isso seu pedido de uma mãe para os seus filhos. Que meus filhos conheçam a verdade. Que meu marido conheça a verdade. Que a minha família conheça a verdade. E isso vai fazer com que a gente seja libertado das mentiras deste mundo. Em verdade, eu vos digo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É interessante porque Deus está falando para aquele povo. Todo aquele que comete pecado, vocês são escravos. E aí eles falam, mas nós nunca fomos escravos. Como é que você está falando que a gente vai ser liberto? Liberto de quê? A gente nunca foi escravo de ninguém. Aí Jesus fala para eles, ei, ei, ei. Toda vez que vocês cometem um pecado, vocês são escravos do pecado. Vocês são escravos. A maior escravidão que a gente pode viver é a escravidão do pecado. Talvez você nunca entrou numa prisão. Talvez você nunca ficou escravo de ninguém. Mas deixa eu te falar. Jesus está dizendo que toda vez que você peca, você é escravo daquele pecado. E tem alguns pecados que revelam isso com muita força. Por exemplo, quanta gente viciada em pornografia. Quer sair da pornografia e não consegue sair. É uma escravidão. Quanta gente viciada em bebida alcoólica, em drogas. Quer sair e não consegue. É escravidão. Quantas vezes a pessoa quer sair do sexo desregrado. Ela não consegue. Quer sair da masturbação. Não consegue. Escravidão. Quero perdoar alguém, mas não consigo perdoar. Só sei guardar mágoa, só sei guardar rancor. Escravidão. Eu só sei falar mal da vida dos outros. Eu entro em fofoca muito fácil. Escravidão. Todo pecado que você me falar é escravidão. O pecado nos escraviza. E aí Jesus está falando, o que vai nos libertar dessa escravidão é o conhecimento da verdade. É o conhecimento de Jesus Cristo. Ei, não existe liberdade plena sem a verdade de Jesus Cristo. Não existe liberdade plena sem o amor de Jesus Cristo. Não existe liberdade sem amor. Não existe liberdade sem verdade. O mundo de hoje acha que é livre porque faz o que quer. Não. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. É diferente. Porque quem é livre não faz o mal para si mesmo e nem faz o mal para o outro. Amor. Liberdade tem a ver com verdade. Liberdade tem a ver com amor. Jesus é a verdade. E é isso. Esse é o mais importante desse evangelho. Conhecereis a verdade. Mas quem é essa verdade? Essa verdade é Jesus. É Ele que vai libertar você desse pecado. É Ele que vai te libertar dessa mentira. É Ele que vai trazer a sua alma à salvação. Tudo que você precisa. No fundo, o mundo precisa conhecer Jesus. E Jesus vai libertar o mundo dos seus pecados. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.